Música 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 Gilberto de Roma de Santos Mais meu filho na roda de Capoeira Cubarão Né, pra nós é um Um grande prazer Uma grande honra de estar realizando Esse primeiro evento É, devido A pandemia A gente fica em 2 anos Sem fazer eventos E a gente voltamos agora, com todo o gás E agradecer aos nossos apoiadores Sem eles, a gente não A gente não tinha conseguido Realizar esse evento, né? Que é o nosso prefeito Macarrão, um cara que sempre vem Apoiando a gente Da nossa cultura, da nossa arte A gente tem só que agradecer a ele A tudo, nunca desaparou a gente Nesse evento E agradecer também O Hotel Denilar O Danilar O seu Nendê, um cara que Que ajudou a gente imenso também E a nossa secretária de assistência social Raimundo da Grajaú Que deu todo o apoio pra gente Quer dizer, foi um evento Que a gente teve três apoiadores De peso, que sempre Vem apoiando a gente Mestre, qual é a importância Desse evento aqui pra cultura Da capoeira, pro esporte aqui no município De Tailândia? A capoeira e o evento em si Ele não só está divulgando Pra trazer mais adeptos Pra capoeira, mais crianças Mais jovens, adolescentes Pra tirar ele dessa margem De risco que a gente está Que houve um toque A capoeira, ela contribui muito Essa defesa Tirando ele da marginalidade Tirando ele dessa área de risco E colocando no caminho bom Meu nome é Elisabeth Fernandes Cortado Também trabalho dentro do município Eu sou funcionária pública Temos um trabalho com a capoeira Há mais de 15 anos Aqui dentro da Tailândia O nosso trabalho é trazer As crianças que estão em área de risco Proporcionando bons cidadãos Dentro da comunidade de Tailândia O nosso evento foi o festival cultural E o quinto batizado em troca de graduação De nossos alunos Onde eles trocaram a graduação E os alunos novatos pegaram a primeira graduação Sendo reconhecidos dentro da capoeira Nosso evento sempre vem professores, mestres Alunos de outras cidades Também fez presença no nosso evento A ONG Torpedo Mirim Que é lado de Belbranco E o responsável é o Gil e a Edna de lá É muito importante também eles estarem participando É um aprendizado a mais Tanto para eles Quanto para a gente também E nossos alunos juntos também A ONG Torpedo Mirim 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 A CIDADE NO BRASIL